Permitam que a água da vida flua harmoniosamente em seu corpo, deixem-na entrar, romper as ideias de barreiras físicas no seu corpo, deixem o fluxo de luz preencher o seu corpo. Permitam-se relaxar, adormecer quando estiverem cansados, deixem seu coração sentir a luz divina de todo o amor ao seu redor. O que não vem de um lugar de amor e bondade não é estado natural do ser humano, olhem-no nos olhos, e deixem-no ir. Encontrem seus pés, encontrem o seu coração, sua respiração, seu rosto, seu significado como um ser corpóreo. Nós somos os seres ascensos, viemos à Terra, e muito além de outras galáxias. Nós viemos de muitas espécies e culturas. Nós somos seus antepassados, e desejamos-lhes que continuem a viver em um mundo de paz e alegria. Estamos à sua volta sempre e em tudo que vocês fazem, nós somos os anjos ao seu redor, somos os que moravam na Terra há milênios, e que se importam com vocês e seu planeta. Vemos seus esforços, suas lutas e seus medos. Mesmo que vocês não possam ver e sentir tudo de nós, passamos mensagens para vocês à noite, através dos sonhos. Nós também passamos mensagens para vocês quando estão sonhando acordados. Pode demorar um tempo para nos receberem, mas às vezes vocês recebem a nossa mensagem, como se de repente. Nossa mensagem para vocês hoje é serem gentis com vocês mesmos e com os outros, amem todos os seres e as coisas em torno de vocês, sempre. Sejam gratos a quem lhes irrita, ou lhes traz raiva e frustração, pois ensinam algo sobre si mesmos. Não coloquem expectativas, não existe tal coisa como a imperfeição. Sejam gentis e abracem as limitações dos outros, tentem se colocar no lugar deles com mais frequência. Vocês todos têm um coração, o desafio é sempre recorrer a ele. Mais exercício físico é recomendado para todos, a fim de encontrar a paz interior e equilíbrio, e serem capazes de ouvir nossos pensamentos. Livrem-se da negatividade, ela bloqueia o caminho para o seu coração. Resolvam isso com exercício e tenham mais caminhadas na natureza. Conectem mais com o espírito de seu planeta e da Mãe Divina. Abram-se para a criatividade e a imaginação divina, usem o seu amor divino para criar abundância de amor e gratidão na Terra. Criem alegria e felicidade ao seu redor. Saibam que nenhum esforço é em vão, nenhum ato de amor é em vão. Um dia, vocês vão ver a foto maior e vocês vão entender. Até então, saibam que você nunca estão sozinhos, nunca são ignorados, e nunca rejeitados. Sejam a paz. Os ascensionados.